Fala galera do Lucas, começando mais um vídeo aqui, vou tentar fazer tipo um vlogão, vamos ver se vai dar certo que eu quero adotar um pouco mais esse estilo de vídeo pra mostrar pra vocês mais a minha rotina, como que é e é o seguinte, tô aqui na nova casa do Camelo, esse galpão aqui é onde a gente vai fazer algumas operações da nossa marca e saindo daqui a gente vai lá entregar o Jetta Branco GLI, que o Ralf fez a ação lá no Instagram da Carvalho Premium e muito legal a história aí do ganhador, achei muito legal mesmo, cara, merecedor e aí eu vou mostrar pra vocês um pouco e depois a gente vai voltar pro Lousinha e vai fazer um churrasquinho lá então já deixa aquele para-cho-like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, valeu! Hoje é dia de postinho, vamos ver se vai dar pra ir, né? Tô meio desanimado, tô fazendo assim a Panameira, tá lá na base, pá Bora fazer um churrasquinho então Semana que vem eu vou colar no postinho, tô querendo colar com ela Churrasquinho sem gordura Verdade, elas entram na dieta, né Ralf? Gordão Tá osso, né Fico? Bolão, sabe? Também tô gordaço Tô igual no começo da aposta, exatamente o mesmo peso Galera, é o seguinte, ó Aqui vai ser um, vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou abrir um pouco aqui A gente pegou esse galpão e tá, né? Reformando, fazendo as coisas que a gente precisa fazer aqui Não tinha nada, aqui era tudo zerado, né? A gente tá fazendo tudo aí Aqui vai ser uma recepção Então os clientes vão chegar aqui, né? Revendedor, na verdade Vai vir um portão aqui Aqui vai ser uma prateleira de entrega Aqui nessa parede, a gente vai fazer uma parede instagramável, né? Pros revendedores poderem fazer suas fotos Quem for da região A gente tá pensando também, né Ralf? Fazer entrega própria, né viado? Sim, daqui Região metropolitana Comprar um caminhãozinho e tal Como que a gente já pensa no caminhãozinho Já pensa em botar a suspensão A Baixa a frente Bota a roda de alumínio Tem que ter, né? Começa assim Daqui pra ele tá Turbinando Trocando a turbina Enfim Aqui tem um Fizemos aqui um Tipo um lugar pra galera Almoçar e tal Mexer aqui ainda, né? Tem muita coisa aqui pra fazer Vai ser uma recepçãozinha Lugar pra guardar Tipo material de limpeza Um banheiro Outro banheiro E aqui vai vir um tetão de gesso Aqui, né Ralf? Como é que você fechou com o cara? Tetão de gesso Vai passar por cima de tudo Vai vir fechando Do dia que a gente começou Você imaginou que a gente chegar A ariana que a gente tá? Jamais Cabuloso, né, velho? Bom Eu lembro que a gente Tava nem botando festa Falou assim Ah, vamos fazer um pouquinho Um pouquinho Não foi nada A gente fez mais um pouco ainda Não foi nada Galera, aqui vai vir um portão Então vai ser separado Aqui vai ser um corredor Onde é que os carros vão passar Porque ele vai ser um estúdio Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Nesse local que o Ralf tá Vão ser duas fileiras aí Daquelas prateleiras industriais Aqui a gente ainda vai mudar as cores Vai colocar as cores da marca, né? Tem que pintar Olha, é trampo, viu, galera? Aqui quando fez o galpão Esse negócio era pra dentro, né? Aí demos mole Aí estamos botando pra fora agora E ali vai ser o estúdio, né? O que esse estúdio vai fazer? Vou explicar pra vocês Um dia eu tava lá no meu Instagram Perguntei pra vocês O que vocês achavam Da gente ter um estúdio Pra quem quisesse, né? Trazer o carro E a gente vai ter também E a gente vai ter também Uma parte social, enfim E vocês responderam que sim Que ia ser muito top Que sairia aí da sua cidade Pra fazer o carro com a gente Então decidiram fazer Esses dois estúdios aqui Um vai ser de lavagem Outro de deteio O Ralf vai dar os seus cursos aqui O Ralf hoje Não vou falar que é o melhor do Brasil Porque é muita pretensão Mas tá entre os melhores do Brasil, né? É referência em curso Estética Automotiva Então ele vai continuar dando curso aqui Linkado ao Camelo E também aqui vai ser visto Pra gente trazer Os nossos revendedores Pra dar curso Não só de estética Pra quem quiser Mas também De marketing digital De finanças Enfim Eu vou ministrar alguns cursos E o Ralf outros Vai ser nesse local aqui Fora também Aqui a gente vai gerar conteúdo A gente vai ter um canal do Camelo Onde que a gente vai mostrar a aplicação Enfim Vai ser bem legal Então Seguinte Aqui vai ser o de lavagem E aqui vai ser o de deteio Vão vir duas paredes de gesso Com a iluminação muito legal Que a gente fechou Essa Né? Essa Laje também não existia É Aqui desse lado A gente não sabe se vai fazer gesso em tudo Porque vai ser a área de lavagem Aí o Ralf vai ter que ver Porque é ele que conhece essa parada Teve que fazer aqui um É um recuo de água Mano, é trampo, tá? E lá em cima Eu não vou subir lá Porque essa escada aqui tá meio perigosa Já quase caiu dela aqui hoje Vai ser o nosso escritório Então vai ser Sala de reunião Minha sala do Ralf E escritório pessoal do marketing Financeiro Administrativo Fiscal Vai ser tudo Lá em cima Vou mostrar pra vocês lá fora E galera Vocês estão ligados Que já vem na minha cabeça Já fazer um espaço Pra fazer churrasco Pra receber a galera E eu e o Ralf É churrasqueiro Vai ter que ter uma areazinha aqui Que maravilhoso É Aqui tem mais uma areazinha Que a gente vai fazer alguma coisa Provavelmente a área de churrasco A área gourmet vai ser aqui Então a gente deve fechar isso aqui Mas aí vamos fazer Primeiro que presta em ganhar dinheiro, né Ralf? Pelo amor de Deus Aqui tem um Ah, vai ter uma escada aqui por fora Lá pra cima O Saverin tá aí na altura de Altona, né? Porque pra entrar aqui é meio É É Você tá ligado a altura que eu cheguei É altura de rodagem Você até postou no seu Instagram A altura que eu cheguei Tive que levantar Porque aqui é meio Mais ou menos pra entrar Lá vamos até arrumar um pouco a entrada Fazer umas paradas Do outro lado tem o mesmo espaço E aqui Provavelmente vai ser a nossa área gourmet Onde que a galera vai vir A gente vai fazer churrasco e tal Vai ser bem legal A gente vai também fazer umas promoções Pra receber os clientes aqui, né Ralf? É Vai ser legal aí Receber aqui no finalzinho de semana, né? Você que tá tocando a obra É foda mexer com obra, né Ralf? É muita coisa É muito orçamento Correr atrás E tipo, é tudo imprevisto Se eu olhar aqui no chão aqui, ó Isso aqui não tinha que ter mexido em nada aqui, senhor Aqui, galera, ó Não tinha nada pra mexer Eu nem sei o que é isso aqui Cortaram o chão inteiro aqui, ó Pra jogar pra caixa de esgoto Sei lá o que que é É tudo na base do imprevisto mesmo Vai mexendo, vai mexendo Apareceu e puf Tem que fazer É Então é isso aí Vamos lá pegar agora o ganhador do carro A gente vai pegar ele Vai lá na casa do Ralf Vai no cartório No cartório Reconhecer firma no documento, né? Já pegar o carro E entregar pra ele E aí, em breve, mete marcha no azul O azul já tá Olha o carro lá Que cabuloso Galera, aquele Jeta azul Vou te falar Não que o branco não seja Que o branco é lindo e maravilhoso Mas aquele Jeta azul lá Meu irmão Só ver ele tá aí Vamos lá vai ela também Que sábado saiu o ganhador dela E eu vou deixar lá no Loucento guardadinha Só esperando aí o ganhador chegar Embaixo da capa Então bora lá Galera E aqui perto aqui do camelo Tá uma ruazinha, pai Se liga aí Nossa senhora Quem tá ligado, tá ligado, hein? Tá ligado aí Muitos mexicados ali Viu, filho? Quem tá ligado, tá ligado Vai ser útil Para de verdade pra nós Comprar uma energética aqui Galera Eu e o Ralf Tamo nessa Parada de emagrecer Uma das coisas Eu tenho que parar De tomar energética Porque ele é calórico pra caramba Tem pra água ali Energia de zero pra nós Tomar energética de zero É ruim demais, velho Não tinha o zero Mas esse aqui é o que a gente mais curte Na verdade A gente foi pra escapa Zeramos o estoque da cidade Acho que compramos 72 latas Desse energética aqui Sério, louco Mas ele é calórico pra caramba A cada 200ml É 100 calorias Tabuloso Vamos lá Vamos aqui Porque senão não vai não Já é de tarde já Quase quatro horas Não tem muita coisa Fazer ainda Nossa, tô relembrando aqui Um dia que o Ralf Pegou o contorno Assim, a gente tá fazendo Uma alça aqui em Belo Horizonte Esse lugar que é muito Quase passei em cima Do polícia, né? Tá com fuzil na mão O Ralf pegou Contornou por fora Assim, falou Nossa, eu sou espertão Chegou, você era Polícia Rodoviária Federal no meio da rua O Ralf quase que atropela O Polícia Rodoviária, irmão Aí o cara já Pufando pra parar Calma aí, cara Que isso Parar chocado Aqui, você tem que voltar Aqui pra baixo Aqui é o viado Você fez uma boa jogada Agora, Ralf Quase bateu no ônibus Pra ter que jogar Na frente do ônibus de novo Cadê ele? Olha ele aqui Eu tô ficando tenso Já pega um direitinho O Ralf fez isso aqui Ele passou o contorno Por fora, lombrando Aí chegou, tipo, no final Ali, ó A polícia rodoviária Tava E mandou pra lá Tipo, em cima do meio Então a muda foi de boa, né Ralf Foi não O Ralf não gosta de falar Quanto quer ganha nos caras Porque ele vende pros amigos dele Aí os amigos dele Aí depois ele recopra Pela metade do preço É Você que é amigo do Ralf Cuidado Acho que foi 50, não? Foi 100 que você ganhou no Bec Não foi, viado? Começa não Ralf é verdadeiro acima da Fipe Esse ônibus que nós estamos aqui Custa uns 80 mil Se você for comprar do Ralf Agora o mesmo cara que vendeu Vai ser um 120 Tenho certeza Na recompra ele paga essa testa A4zinho Hã? A4zinho Igual a nossa Olha, ó Você manda, vamos lá ver como é que ela tá Nossa, aí é explosão aí, ó Galera O Ralf passou por um caminho ali Que nós saímos de lá Era de dia Vamos lá entregar o carro Beleza, ó Chegou o cara Eu dormi, né? Eu dormi Da viagem, tava demorando Acordei de uma tuba O que que é isso? Ó É o que é mais rápido Nó, filho Mas foi o osso mesmo O ganhador tá aí, ó E aí, meu irmão Galera, olha aí Ele tem até uma capa, filho Essa capinha aí, malada Ó Aí, malota Ó Ó Ó aqui, filho Olha o bichão aí É seu, filho Você acredita Vai com a capa também, Raul? Essa capa é mais top que o carro Quase de ar Ó A capinha, senhor Personalizada A capinha aqui A capa é cima da pique, senhor Doido? A capa tá aí O carro é seu Vou ficar à vontade Puxa a capa lá Puxa a capa lá Caralho, cara, bora Bota a capa aqui, ó Caralho, véi Nossa, mano Nossa, meu Deus Chora, meu bichão Bora É seu, irmão Abre, meu amigo É ele que funciona Bota a sombra a calcar, hein, mano Pera aí Antes eu preciso perguntar, véi E aí É a sensação Todo mundo que a gente vai entregar um carro Assim eu pergunto Qual que é a sensação, velho Feliz demais Primeiro Me fala o seguinte O que você me falou Dentro do carro Falou, senhor Nívidos Eu tava indo trabalhar de bike Pra quê? Eu tava indo trabalhar de bike Pra comprar as rodas Juntar dinheiro Pra comprar as rodas do meu carro Agora você tem aro 20, vai Eu aguento aro 20 Você apresenta pra galera Fala qual que é o seu corre Sou Leandro Tenho 25 anos Sou caminhoneiro Trabalho no Vale do Sol Sou morador do Jardim Canadá E agora realizando meu sonho Que é um Jetta branco Aí sim, pai E esse Jetta seu é raro, tá, pai Nas 20 anos, meu amor Esse Jetta seu é raro, tá? Olha aí Abre ali pra olhar o interior dele O bolotão, o pedal shift Com o boletinho, tá vendo? Interiorzão cabuloso Vou ganhar um carro, deve ser doido demais Deve ser muito louco, velho Deve ser muito louco A lata desse carro Tá cromada, tá? Olha Galera, então é isso aí Mais um carro entregue aí, né? Esse pelo Ralf E essa semana agora Já sai a próxima ação do Ralf Que é aquele Jetta azul maravilhoso Que a gente foi lá no Espírito Santo Buscar E a gente Nessa ordem de prioridade A gente lança primeiro Com o meu close friend Do Nicolas Loucas Com preço mais barato Depois a gente lança Com os grupos VIPs da Loucas Que a gente abriu Lá na Ação do Assaveiro A gente deve abrir Mais algumas vagas Esses dias agora Então Se você não me acompanha No meu Instagram Acompanha lá E só depois Pro público geral Fique ligado aí Vou deixar aqui Uma préviazinha De como Que esse carro É maravilhoso Na hora que eu finalizar aqui Entra o videozinho do Jetta Olha lá Olha que coisa linda Nossa senhora, hein? Tá doido Então eu vou finalizar aqui Vocês vão ficar aí Com uma ediçãozinha Top do Jetta Valeu demais Participe aí Do nosso close friend Participe aí Do nossos grupos Esteja com a gente Fortaleça Porque galera Os carros são tops demais Que a gente faça Estão ligados E um de vocês Pode ganhar um carro Vocês viram aí Muito, muito, muito Muito em conta A ação desse carro aqui E é um Mano, o cara ganhou um carro Você é louco Você tá doido Tamo junto demais E até o próximo vídeo Valeu E aí 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 E aí